Direto do túnel do tempo, o ano era, 2009 há exatos 15 anos atrás. Será que tem alguma semelhança com hoje? O abandono das praias de Tamoios é um fato. Uma das promessas de campanha do prefeito Marquinhos Mendes era dar uma atenção especial à praia Pontal, localizada em Tamoios, segundo o distrito de Cabo Frio. Como não bastasse a precariedade dos quiosques, um amaranhado de madeiras caem aos pedaços, um risco à saúde do que eles frequentam. A equipe da Quares TV flagrou o desrespeito com o meio ambiente e a irresponsabilidade de donos de quiosques, se assim podemos chamar, transferindo de lugar uma fossa improvisada na areia da praia. Ela estava localizada exatamente onde crianças costumam brincar e onde inúmeras pessoas se banham, lembrando que na fossa são lançados dejetos humanos que causam diversas doenças, verminoses e endemias, uma cólera. Um agravante dessa situação é a proximidade com a água da praia. Quando a maré sobe, absorve todos os contaminantes presentes. Será que isso justifica o grande número de casos de doenças de pele aqui em Tamoios? Mais uma promessa de campanha não cumprida.